Moradores situados próximos às barragens de minério de Andradas, no sul de Minas, terão que deixar suas casas. A ordem veio depois que foram encontrados problemas em duas estruturas. A classificação foi atribuída a duas barragens da empresa Indústrias Nucleares de Mineração após a análise de documentação entregue pela própria mineradora. De acordo com a AMN, a barragem D4 apresenta irregularidades na borda. Já a barragem de rejeitos apresenta índice de segurança abaixo do limite estabelecido pela legislação. Com isso, elas foram classificadas com nível 1 de emergência. Moradores de regiões próximas às instalações da mineradora já receberam notificação da Defesa Civil para deixar em suas casas. A notificação que ele trouxe, na verdade, caiu como uma bomba na nossa cabeça, pedindo que a gente tinha 90 dias para evacuar daqui, deixar o local. Tem moradores, é o meu caso, eu não lembro de onde ir, eu moro aqui. A Prefeitura de Andradas informou através de nota que a determinação da Defesa Civil se deve pelo plano de contingenciamento em razão da classificação de risco. A INB disse que busca seguir as determinações da Agência Nacional de Mineração e que não existe risco iminente de segurança nas barragens. A AMN realizou, entre ontem e hoje, uma vistoria oficial para avaliação dos riscos. Enquanto isso, os moradores da região seguem preocupados. Foram 20 anos trabalhando para guardar dinheiro, comprar terreno e construir. A minha chácara aqui é 3 mil metros, tem implantação. Foram muitos anos sofridos. Desses últimos cinco anos, eu deixei de fazer tudo. Eu não viajei para lugar nenhum. Eu deixei de comprar um presente para os meus filhos, final de ano, que eles já são trazados, para os meus filhos. Eu deixei tudo de lado e investi aqui. Eu não queria sair daqui. Eu não queria. E vou lutar até o último momento por permanecer aqui. Agora, se o risco é real, se põe a minha vida e a minha esposa em jogo, vai fazer o quê? Mas eu vou para onde? Eu vou perder tudo o que eu fiz, uma vida inteira? De acordo com dados do portal da Agência Nacional de Mineração, Minas Gerais tem hoje 56 barragens no nível de emergência 1. Outras sete barragens estão no segundo nível de alerta de segurança. Três barragens são classificadas como críticas. Além disso, o Estado tem em sua história dois rompimentos que tiraram a vida de várias pessoas e afetaram a de outras milhares. Pensando em criar estratégias para o monitoramento de segurança de operação de mineração, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil realizou hoje, em Belo Horizonte, o Seminário Estadual de Segurança de Barragens, com especialistas do setor. Esse evento é muito importante, pois traz a participação de diversos especialistas na área de gestão de barragens, bem como também agrega os diversos e principais atores que participam diretamente nas ações de prevenção e nas ações de resposta aos desastres. Sabemos que Minas Gerais possui um histórico de eventos com barragens e, portanto, é importante difundir todos os conhecimentos e fomentar as ações para a preservação e salvaguarda das pessoas.